O Zy Ferreira, graças a Deus, irmãozinho, hoje eu acho que ele dormiu um pouco mais, um pouco mais, mas eu vou dar o cartão vermelho pra ele, qualquer dia desses, viu, porque ele só chega aqui sete e meia pra chegar igual a mim aqui, viu, não, Zy, não é não pra você chegar igual a mim, não, aqui sete horas, rapaz, você, como é que, o que que tá acontecendo, você não chega assim, rapaz, você tem carro, tem moto, olha aí, rapaz, olha aí a desculpa dele, Pois é, mas que benção que o Zy já está com a gente aqui nos estúdios, vai ser uma maravilha pra gente aqui sabatinar o pastor João de Castro, e eu já aproveito, já aproveito esse momento, a gente acabou de ouvir o hino Desejo Missionário, e aqui está o pastor João de Castro, aqui está o Zy, e foi exatamente o pai do nosso querido, o Zy Ferreira, depois da sua viagem à décima conferência mundial pentecostal, que ele desceu do aeroporto de Fortaleza, já com esse desejo de fazer a obra de missão transcultural, e quem é que vai ser escolhido pra fazer essa obra? Nada mais, nada menos do que o pastor João de Castro, como é que foi esse momento, pastor João de Castro, em que o senhor tem esse contato com o pastor Emiliano, e daí surge essa ligação da Assembleia de Deus no Estado do Ceará com a obra de missão transcultural. A paz do senhor, e agora é pra valer. Muito bem, e eu fico muito feliz, irmão Carlos, recordar aquelas datas que a gente não pode nunca esquecer, né, porque foi justamente depois que eu me casei com a missionária Rosângela, que está aqui ao nosso lado, na cidade de Corumbá, Mato Grosso, naquele tempo ainda era Mato Grosso, hoje é Mato Grosso do Sul, e nossos contatos, eu nunca tinha perdido contato com a minha igreja mãe, né, que é a igreja que é a Assembleia de Deus, do Tempo Central, em Fortaleza, e, conversando com o pastor Emiliano, logo depois do meu casamento, ele disse, venha a Fortaleza, inclusive havia uma expectativa de ser as duas igrejas que iam me enviar para o campo missionário, né, a igreja de Fortaleza e a Assembleia de Deus de Corumbá, Mato Grosso. Porém, justamente naquela época, no ano de 1974, houve uma mudança de pastores na Assembleia de Deus de Corumbá, o pastor que estava lá era o pastor Manuel Luiz Bizea, e naquela época ele se transferiu para São Paulo e veio outro pastor para substituir, nesse caso, o pastor Carlos Padilha de Siqueira. E, então, assim que eu me casei com a minha senhora Rosângela, nós viemos de Lua de Mel para Fortaleza, ganhamos uma passagem para vir a Lua de Mel, e chegando aqui em Fortaleza, logo o pastor Emiliano me pediu para a gente ter um almoço junto, e eu fui para a sua casa, almoçamos, foi um lindo almoço, ali na rua Viriato Ribeiro, né, naquela casinha do pastor Emiliano que ainda está na história, né. E naquela conversa que nós tivemos naquele almoço foi onde o pastor Emiliano me revelou-me tudo o que estava passando no seu coração e na sua mente com respeito à obra missionária. Eu fiquei extasiado com o relato que ele me deu, contando que ele esteve em uma convenção no estado do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, e ali, naquela linda convenção, não sei se o Ziz estava nesta convenção, pois é, então, ele me contou que ele teve uma linda revelação. Então, ele estava dormindo ali no edifício de cinco andares, ele estava dormindo no quinto andar, e de madrugada ele desceu dois andares dormindo, sonâmbulo. Ele me contou isso assim, a viva voz para mim e para minha esposa. E quando ele despertou, ele estava no terceiro andar, que o terceiro andar, justamente, ali naquele edifício, é a sala de missões. Ele acordou com a mão em cima do mapa mundial. Aí, ele olhou para o mapa e olhou o país onde estava a mão dele. Justamente, a mão do pastor Emiliano estava em cima do mapa da Bolívia. Foi. Naquela hora, o Espírito Santo falou para ele, quero que tu faças missões. Porque ele disse, meu Deus, como é que eu acordei aqui, e justamente com a minha mão em cima do mapa, mapa mundial. Aí, naquela hora, o Espírito Santo incomodou ele, disse, não, quando eu chegar em Fortaleza, eu vou começar a trabalhar sobre esse assunto de missões. Foi aí que nasceu, né, do coração do pastor Emiliano, enviar-nos para o campo missionário, como o primeiro missionário da Assembleia de Deus em Fortaleza. Não sei se a minha esposa tem algo para se relembrar, para relembrar daquele momento, né? É interessante, porque eu sou uma cidade que é fronteira com Bolívia, Corumbá, e antes de casarmos, ele passou um período trabalhando já numa cidade boliviana. O pastor, no outro local, na época, tinha separado ele no diaconato, entregou a congregação da Bolívia, que pertencia à Igreja Brasileira. Ele, então, a sua experiência primeira em campo missionário, fora do Brasil, né, no caso, foi ali em Porto Soares, a Igreja São Brasileiro dali. E era mais ou menos, na época, uns 30 minutos, em carro, para cruzar do lado do outro. E meu pai sempre falava, não quer ir lá ver seu moivo? E sempre nos tirava. Eu trabalhava na Relojoaria, nossa, ele via, eu acho que triste, pelos cantos, né? Atendendo, talvez, a freguesia, assim, sem muita alegria, vou te levar lá para ver o João. E era muito bom chegar lá e ver, envolvido na obra. E meu pai também, às noites, sempre, nós íamos juntos para colaborar com a Igreja ali, para cantar, tocar, e sempre foi bom vê-lo, assim, nessas atividades de admissões. Foi somente para confirmar que, quando chegamos aqui, o pastor Emiliano já fez essa proposta de Deus, né? Estava no coração de Deus, então, confirmou que ele já tinha, teve essa experiência em outra cultura, com idioma espanhol também, e a gente pensa que é fácil, mas na hora de falar e ouvir, entender, complica um pouco, mas a gente vence. Pois é, e o Zy, tu se lembra de alguma coisa, o Zy? Não, antes, me lembro, eu estava com ele, lá no Campo São Cristóvão, quando ele desceu, botou a mão no mapa. Que coisa, né? Ele subiu, dormindo, dormindo, eu estava lá com ele. Que experiência tremenda, né? Depois de um relato desse, Isaías, a gente bem que poderia ouvir semente com o Zé de Paula, porque vocês começaram a semear essa semente, e esse louvor é belíssimo do Zé de Paula, e nós vamos continuar aqui falando de missões. A gente vai ouvir o Zé de Paula, que é para a gente também tomar uma aguinha aqui, né, pastor João? Se refazer. A gente já entrou aqui nesse primeiro momento missionário, e vamos ouvir o Zé de Paula, a semente. Ela nos cedeu a casa dela para a gente fazer os cultos ali. Nós não tínhamos igreja ainda, templos construídos ali. E no dia do batismo, nas águas, que batizamos ela e os filhos, dos dois filhos mais velhos, e à noite nós íamos ter a Santa Ceia, e quando eu fui chegando na igreja, que era justamente na residência dela, o esposo dela estava na porta me esperando. E quando eu vi o homem ali na porta, eu digo, meu Deus, deve ser algum problema. E aí ele olhou para mim sério e disse, pastor João, eu quero falar com o senhor. Eu disse, pois não, estou aqui, para ali eu ver. E eu disse, mas é melhor a gente entrar. Eu disse, vamos conversar na sua sala. E aí entramos na sua casa e ele disse para mim, eu nasci num lar católico, apostólico romano. E o senhor trouxe o evangelho aqui para a minha esposa, minha esposa aceitou a Jesus, a sua crença. E hoje eu tive uma grande discussão com a minha esposa, porque o senhor batizou ela nas águas, e isso vai contra os nossos princípios católicos. E eu quero dizer, o senhor acabou com o meu lar, com a minha família. Aí naquela hora eu pedi graça a Deus e disse, senhor, me ajude para falar com este homem. E ele, além do mais, ele estava ébrio, tinha bebido umas cachaças para ter coragem para falar comigo. O ímpio é assim, ele não tem coragem de enfrentar as realidades da vida sem tomar um licor. Aí eu disse para ele, olha, eu quero dizer para o senhor, primeiramente, que a salvação é individual. O senhor não pode salvar a sua esposa, nem ela pode salvar o senhor. Se o senhor não abrir o seu coração e não entregar a sua vida para Cristo, não acontecerá nada. Então, o que a sua esposa fez, ela deu um passo decisivo na sua família, entregando a sua vida para Cristo, ela com os seus filhos, e hoje nós realizamos o batismo, e ela pediu para ser batizada. E eu creio que isso é de Deus. Eu disse, então, eu não destruí o seu lar, nem a sua família. Pelo contrário, eu abençoei a sua casa, abençoei a sua família. Eu disse, um dia o senhor vai me agradecer, um dia o senhor vai reconhecer isso. Aí testifiquei, evangelizei ele. Aí, nessa hora, para encurtar a história, ele caiu de joelho aos meus pés e queria beijar os meus pés. Como ele estava évoa, eu também não aceitei e disse, olha, eu sou um homem igual ao senhor. Sou humano, não precisa o senhor me beijar. Não, eu quero pedir perdão ao senhor. Ele se humilhou, pediu perdão e disse, agora compreendo. E aí os cultos continuaram na casa dele. Depois de passados alguns anos, nós já tínhamos nos mudado de Cochabamba para Santa Cruz de la Sierra. Recebemos uma notícia que nos alegrou muito o nosso coração. E aí foi que nos informaram que ele tinha se convertido ao evangelho. Então, para nós, aquilo foi uma notícia maravilhosa. Maravilha. Sim, irmã Rosângela. E aí, nesse caso aí, a senhora acompanhou também. O que marcou também a senhora desse processo aí? Essa história aí marcou muito porque era o nosso começo. Então, a gente, éramos jovens, nós casamos jovens e fomos ao campo missionário com seis meses de casados. Então, eu era muito envolvida na igreja, na obra e tal. Mas campo missionário é outro, é outro. Não é outra história, não é outra história, é outra realidade. Outra realidade. Mas o que nos, a base do nosso ministério até o dia de hoje, o que nos uniu sempre foi a oração. Então, se você perguntar qual é o rosto do seu casamento, eu vou dizer a oração. Glória a Deus. Então, nós começamos orando quando nos conhecemos, durante todo o nosso trajeto de missões e até hoje continuamos, né? Aí, sempre focados na oração para Deus sempre nos guiar, nos orientar. Então, ali, o segredo era a oração, porque nós temos dificuldade. Hoje em dia, eu vejo, né, as pessoas, vai ali numa esquina, tira uma foto. Vai ali na outra, a pessoa se salva, tira uma foto. Vai fazer o batismo, tira uma foto. Naqueles tempos, nós temos foto preto e branco desse batismo, dos batismos que fizemos. Inclusive, são centenas e centenas e centenas de pessoas que ele batizou na sua trajetória. E eu sempre estou com a memória, você viu, né? Mas, naquela época, a gente não tinha como informar tanto. E vivíamos sem telefone, sem celulares, sem uma internet. Eu acho que os jovens que nos escutam agora, não sei se tem alguma abordagem nesse horário, mas sempre tem alguém, né? E eles não conseguem se ver sem uma rede social. E nós vivemos numa época que saímos para o campo missionário, nenhum telefone daquele de fio a gente não tinha. E serviços de correios tardavam três meses para receber uma carta. Então, esse foi um desafio. Ver o que Deus fez nessa família aí, que o pastor acabou de mencionar. Foi tão gratificante ver o que Deus fez depois. Porque ele disse assim, eu nunca tinha encostado a mão na minha esposa hoje, porque é a primeira vez. E quando nós olhamos para ela, ela estava toda roxa no peixe que eu sei que ela matou. E ela disse, pastor, mas eu não vou resistir da minha fé. Pelo contrário, agora eu vou me afirmar mais. E foi assim, aquele lar se firmou. Quando o pastor Elias Gonçalves esteve na Bolívia, nos nossos 25 anos de missões, ele conheceu essa família. O pai, a mãe, os filhos que hoje servem a Deus. A filha mais velha, que na época tinha 12 anos, hoje ela é mãe de família e trabalha na obra. Então, a gente vê assim, o que Deus faz, nada é em vão. A gente não vê as coisas no mesmo dia, às vezes. Aquele homem, sabe o que a gente ficou sabendo? Depois, fomos a Cochalamba e o vimos. E nos hospedamos na casa deles. E ele chorando, falou, pastor, que eu fiz aquilo. Ele sentiu vergonha. Ele me lembrou e disse assim, o senhor sabia que durante os cultos, o senhor pensa que eu não sentava num banco junto com todo mundo, mas eu tinha um lugarzinho atrás do púlpito. O senhor lembra que tinha uma janelinha na parede? Era uma janelinha dessas que tipo, para abrir e fechar, na hora ele vai servir comida. É isso, mais ou menos. Ele falou, todas as suas mensagens eu ouvia por ali. Estava na brecha, ouvindo você pregar. Muitas vezes, Deus falou comigo, sim, o senhor sabia. Eita, que experiência tremenda. Até porque estava iniciando a obra missionária. Isaías, aquele hino do pastor Antônio Anato Costa, na longa estrada desta viagem. Essa longa viagem, ela vai marcar esse momento aqui dos nossos entrevistados, porque é uma viagem muito longa. Ainda ela não terminou. Ela começou no Brasil, foi lá para Bolívia, da Bolívia foi para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, vai voltar para os Estados Unidos. Então, é uma viagem que não termina. Mas nós vamos ouvir essa canção longa viagem. E a missionária Rosângela tem CD, tem LP aqui, que ela está doando para o museu. E ela vai escolher aí um louvor para a gente ouvir também. Um louvor, vamos pedir o Isaías para ver se dá certo, sair aqui em um próximo louvor. Então, nós vamos ouvir esse belíssimo louvor. Você tem alguém para dedicar? Eu tenho lá o irmão Isaías, lá da Igreja Bensejana. Gosto demais desse louvor. O irmão Branco, que está lá no Mirim, né? Tem uns irmãos aqui do Residencial Curió, que também sempre gostam de ouvir essa canção. Mandar o nosso abraço. Lá no Itapajé. Que coisa boa, presbítero, é Livelto. Tem que dar continência agora. Dá continência. Maravilha. Livelto, um abraço. Deus te abençoe muito. Então, vamos ouvir com Antônio Leonardo Costa. Bom, obrigado. Nasceu já praticamente no lar cristão, né? Por exemplo, ele nasceu no lar cristão, eu já nasci no lar cristão, o Zy nasceu no lar cristão, a irmã Rosângela também nasceu no lar cristão. Então, a gente não conhece a convivência da juventude, que gostava de tertúlia, o nome faz, hein? Tertúlia, na época, aquelas tertúlia, aquele circo com muita alegria para os jovens. A gente foi recatado no lar cristão. E o pastor Mamede, que foi o seu pai, ele teve uma história muito linda também dentro da Assembleia de Deus no estado do Ceará. E a gente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sua mãe, que é da minha linhagem, mas eu queria que o senhor falasse para a gente aqui como é que foi o pastor Mamede, aquele homem que fez a obra de Deus aqui no estado do Ceará e que deixou um legado também para a nossa historiografia. Como é que foi esse homem de Deus, o seu pai? Rapaz, agora você tocou uma parte muito, posso dizer, muito íntima da minha vida, que é meu pai. Aquele que me trouxe, que me deu a vida neste mundo, né? Depois de Deus, né? E falar do pastor Mamede, Pedro da Silva, eu posso dizer para você que é uma... é um legado muito grande que ele deixou para nós. Como pai, ele para mim foi um exemplo de pai, né? Como esposo também. E ele não entrou no ministério cedo, porque a profissão dele era militar. Então, nós nascemos dentro de um lar onde meu pai era um militar. Como militar, ele levantava-se muito cedo e são coisas que a gente nunca esquece, né? A gente vai ficar velhinho lembrando desde a sua infância, nossos primeiros passos. Eu via meu pai levantando bem cedo para ir para o quartel, mas antes dele sair, ele acordava todos nós e dizia, vamos fazer agora o culto doméstico, o culto do lar, da família. E aquilo ali foi como uma base, foi um alicerce para a nossa vida espiritual. Hoje, o que eu sou, posso dizer, eu devo àquela base que meu pai plantou no nosso coração. Então, ele fazia o culto doméstico e depois ele tomava o café e já saía para o quartel. E aquilo ali marcou a nossa infância, né? Quando nós já chegamos à nossa adolescência, à nossa juventude, então, a gente não queria mais sair dentro da igreja, né? Porque a igreja começa dentro do lar, né? Dentro da família. E esse mesmo sistema eu apliquei, juntamente com a minha esposa, missionária Rosange, nós aplicamos o mesmo sistema dentro da nossa casa. Então, isso para mim foi um legado. E ver depois que ele se aposentou da polícia militar, o pastor Emiliano, né? Já vindo, vendo nele o entusiasmo na pregação do evangelho, o enviou para o campo no estado do Cerá, né? Onde ele dirigiu várias congregações aqui em Fortaleza. A congregação do Olá Bilá, que foi uma delas. E depois também ele foi para o Campo Sales, ali onde ele pastoreou também muitos anos. e depois do Campo Sales, ele veio para a Fortaleza, onde houve um acidente, né? Foi isso. Depois do acidente que ele foi para a missão velha. Porque a minha mãe faleceu nesse acidente. A minha mãe, o Melchizedec e o Ozaías, que eram meus irmãos. E aí depois desse acidente, foi que meu pai foi enviado para a missão velha. Ali ele construiu também um grande templo, fez uma grande obra para o Senhor. E logo depois foi ali em missão velha que ele adoeceu, fez uma operação, uma cirurgia da vesícula. E nessa cirurgia, ele não suportou e passou para o Senhor. Porém, o meu pai, o pastor Mamédio Pedro da Silva, deixou para mim um legado muito grande, que foi o seu exemplo de fé, de coragem, de entusiasmo, na obra do Senhor. Que coisa linda, né? Que coisa... É porque os pais da gente, na verdade, a gente é aquilo que a gente vive no lar, né? É verdade. O lar é realmente uma referência para cada um de nós. Nós que nascemos no lar cristão, a nossa referência é exatamente o evangelho, nessa vida, essa vida intimista com Deus, como o pastor José sempre gosta de falar essa palavra intimista, né? A irmã Rosângela também, contando um pouquinho dessa experiência, a gente vai ter, depois da irmã Rosângela, nós temos geralmente um momento da EBD aqui com o nosso querido pastor Odésio, e a gente vai interagir aqui a Escola Dominical com esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, né? Sim, irmã Rosângela. Diga lá. O que eu vou perceber? É, é o seguinte, o pastor João de Castro viveu essa experiência com os pais dele, né? E seguiu, a senhora também já nasceu no lar cristão, a senhora também tem uma referência também. Com certeza. Na verdade, eu lembro, eu sou quarta geração de cristão. Olha aí. A minha bisavó, ela é cearense, a minha avó também. Eita. E a minha mãe também. Nasceu em Quixadá, minha mamãe. Que coisa. E a minha avó... Caçanha de cearense, mãe. Sim. E a minha vovó, ela se convenceu lendo a Bíblia. Olha aí. Ela ganhou uma Bíblia nos anos de 1900 e... Não sei exatamente o ano, mas... Ela era muito católica, dedicada a rezar missa e fazer com a família, né? A missa religiosa do Largão, às seis da tarde e tudo. Até que ela lendo a Bíblia, ela viu que ali Deus abominava a idolatria, ela tinha um altar de índios. E ela sozinha, tirou todos os índios, sem ninguém mandar. A obra do Espírito Santo é grandiosa. As pessoas pensam que ela é alguém que vai lá e manda você fazer. Ela não ouve, porque naquela época não era como hoje. De acesso. Ela é na área de Quixadá, que eles moravam, eles tinham um negócio de suprimento a toda pessoa ali da região, das Ipueiras, exatamente. E veio a seca. Aí saiu com todos... Eram nove filhos. A minha avó é a mais velha. da Turma. A senhora está falando isso da seca do 15, no caso aí, né? Essa seca do 15 ou a seca antes? Não, a seca de 40. Porque teve seca no 15, teve seca no 32, teve seca no 48, no 52. Até que minha mãe é de 36, e a minha mãe, quando sai daqui, tem há sete anos. Ah, então foi no 32. 32? Não, era em 36. Ah, certo, certo. Mas tudo bem. Então, eles foram e... se instalaram já no Mato Grosso. Então, ali a família se instalou e casaram as moças que foram solteiras e tal. E a minha mãe conheceu meu pai, meu pai é filho de imigrantes italianos, neto de imigrantes italianos, paulistas, e veio também... já morava em Porto Barco quando a minha mãe chegou, e se conheceram, casaram, e vieram quatro, cinco moças. Eu sou a segunda. Que coisa. E dentro do nosso lar também, com um ambiente de muito louvor e adoração a Deus. Meu pai se converteu em o Evangelho sendo jovem, reconheceu minha mãe. E todos envolvidos no Evangelho, minha família, nós somos mais de... mais... são umas 300 pessoas, e entre esses, somos talvez uns 50 pastores e missionários. Eita, que família abençoada. Maravilha. Agora, a senhora também não faz inveja a gente com relação a essa quarta geração da senhora que já... É que é meu filho, já que é quinta, que é o pastor. Pois é. Porque é o seguinte, no caso eu, no caso eu, a irmã Rosana, que era a mamãe, era Rosana, que era a mãe do pastor João, que ela já vem do Abraão de Castro, e o Abraão de Castro vem de... o Abraão de Castro vem de... 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 Frauzino, de João Frauzino de Castro. O João Frauzino, ele já ouviu o Evangelho em 1908. lá no Paracuru, na casa do Pedro Barroso de Souza. Graças a Deus. A igreja Presbiteria Independente esteve lá, realizaram o culto, e o meu bisavô, João Frauzino de Castro, ele levou toda a família. O meu avô, que nasceu em 1897, eu acho que tinha uns 16 anos, o pai do Joãozinho, melhor, o avô do Joãozinho, de 1898. muito engraçado falar Joãozinho para ele. Eu acho ele tão grande, tão importante para mim, eu nunca aceitei falar para ele Joãozinho. Na minha adolescência, o meu avô disse... Você chamou ele de João. Viu? Na minha adolescência, lá pelos meus 10 anos, o meu avô falava que na nossa família tinha um missionário, que era o Joãozinho. Era o Joãozinho. É, mas ficou colado na cabeça. É, mas era o que você chamou a mãe. Pois bem, a mamãe também sempre falava do Joãozinho e tal, e... Pois bem, então o evangelho também da nossa família já vem lá de muito, de muito longe. Muito longe. Então a gente louva a Deus por isso. Nós temos o índio da irmã Rosângela para a gente ouvir, e logo após esse louvor do índio da irmã Rosângela, a gente vai ter aqui um momentinho da EBD, e a gente volta para a nossa entrevista. Eu sei que os irmãos estão tentando ligar e não estão conseguindo, porque eu acho que está tendo algum probleminha aqui no telefone, mas eu vou repassar novamente o telefone, o teu número, me repete aí com calma, que eu vou dizer o meu, aí se alguém quiser...